Olá, bem-vindos a mais um vídeo do canal NP Entretenimento. Inscreva-se e ative o sininho de notificações para não perder as novidades. Vamos ao vídeo de hoje. Resumo de Tempo de Amar, capítulo 136. Segunda-feira, 5 de março. Alzira sofre com a expulsão da Sociedade das Geleias e Celina lamenta pela mãe. Lucinda pressiona Fernão para seduzir Emília. Lucerne se comove com a lembrança e o amor de sua filha. Bernardo aconselha Arthur a esperar um momento mais oportuno para pedir a mão de Celina em casamento. Celina afirma a Balbina que apoiará o contar a verdade para Pepito sobre sua origem. Pimenta se recusa a registrar a queixa de Olimpa e Solina contra Palamedes. Um jornal divulga uma matéria sobre o assédio sofrido por Olimpia. Balbina confessa a Alzira que Pepito é filho de Bernardo. Celeste aconselha Alzira. Bernardo revela a Pepito que é seu pai. Lucerne pensa em abandonar o cabaré. Teresa alerta José Augusto sobre os investimentos de Delfina. Inácio procura Lucinda. Por hoje é só. Deixe seu gostei e seu comentário. Obrigada e até o próximo vídeo.